A melhor pedra para ser utilizada para amortecer poluição eletromagnética e radiação advinda do Wi-Fi é a turmalina negra. Ela está presente no Código de Obras da Engenharia Civil na Alemanha e no Japão há 70 anos, onde todas as construções civis são utilizadas, o pó dessa pedra, principalmente onde passa fontes eletromagnéticas e fiações. Então ela é utilizada no amortecimento da emissão de fontes eletromagnéticas por essas fontes elétricas. Você pode colocar em cima da estação emissora de Wi-Fi, mas também proceder o desligamento do Wi-Fi antes de você dormir. Nunca colocar o Wi-Fi no mesmo ambiente em que você dorme, porque confiar somente na neutralização da pedra pode levar a sua saúde em risco, a gestão e a chave do sucesso da saúde sistêmica.